Olá, minhas queridas irmãs e irmãos, trago a vocês um lindo texto do nosso irmão Jeff no canal Leão de Sírios. Resolvi trazer para vocês esta reflexão muito bem explanada e narrada pelo nosso irmão Jeff. Espero que gostem. Aqui eu deixo uma dica. Utilize o seu coração para guiá-los nestas palavras a seguir. Tenha sempre o seu coração como uma ótima bússola para guiá-los na sua ascensão. Sou grato mais uma vez a todos vocês que comentam, curtem e estão compartilhando os vídeos. Com estes compartilhamentos, vocês acabam ajudando as pessoas que necessitam ter acesso a estes tipos de vídeos. É uma forma de vocês também poderem ajudar a contribuir com a ascensão dos nossos irmãos e irmãs. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos ao texto narrado na voz do nosso querido irmão Jeff do canal Leão de Sírios. Olá, essa é mais uma transmissão para você que está sintonizado na 5D. Hoje trazemos uma reflexão sobre a alegria de criança. Sim, as que encarnaram há pouco tempo em Gaia e também as que estão aqui, dentro da gente. Porque não temos como negar que aí dentro existe uma criança que ainda consegue enxergar essa transição com a verdadeira alegria que ela traz. E se a gente parar para pensar com calma, fica claro que essa alegria é uma das expressões mais puras que trouxemos para cá. É uma manifestação da fonte que sempre vai estar aí dentro. Essa alegria é o que faz com que as crianças não deem tanto valor aos problemas da vida. É essa alegria que faz com que a maldade não seja percebida e por isso não absorvida. Quando temos aqueles dias de chuva e tudo parece que pode desmoronar a qualquer momento, quantos de nós nos desarmamos completamente com um comentário, uma pergunta ou um sorriso de uma criança. Assim como nelas, a alegria que existe dentro de nós nos faz passar pelos maiores desafios da vida confiando que vai ficar tudo bem. Somos isso em essência, verdadeiras crianças, brincando, aprendendo e ensinando aqui nesse planeta cheio de aventuras e desafios. Mas não se esqueça que por estarmos trilhando essa jornada há mais tempo, temos a obrigação de cuidar para que os pequenos que chegaram depois se mantenham vibrando alto sempre. Eu soube que essa transição planetária tem recebido muito mais forças e vibrações positivas das crianças do que de nós adultos. E pensando aqui, faz sentido essa informação, não é mesmo? Se a gente precisa passar por bons processos de cura e limpeza para conseguir trazer à toa nessa alegria, os pequenos o fazem o tempo todo sem esforços. Eles reverberam a alegria divina naturalmente e é por isso que devemos cuidar para que eles continuem longe do caos, do medo e da maldade. E sabe qual é a melhor forma de fazer isso? Conversar é bom, claro, mas as suas ações mostram de uma forma muito mais clara o que elas precisam perceber. E mesmo que não esteja sendo muito fácil encontrar essa criança aí dentro, faça um esforço, você só precisa lembrar. Deixe que sua criança interior se liberte, deixe essa luz, esse amor que sempre esteve aí dentro reverberar. Cante, dance, coloque para fora essa alegria que contagia e o resto, confia, porque o universo vai te trazer. E se ao menos você conseguir arrancar um sorriso dessa criança, acredite, muita luz estará sendo emanada e essa boa vibração só vai aumentar. Sejam muito bem-vindos à Nova Terra. E sejam muito bem-vindos à Nova Terra.